Música Se entende, discute comigo, cada vez só faz confusão Não sei qual é o teu problema Se tô com sande, se tô com folhas, se tô com good boy, se tô com banda Você me liga, comenta mal Meu amor, eu quero saber Eu quero saber Que tu queres o que? Agora que tu queres o que? Acredita meu homem, não há mais o que eu quero Teu amor no meu peito, é a única coisa que eu quero Acredita meu homem, não há mais o que eu quero Teu amor no meu peito, é a única coisa que eu quero Em primeiro vacilei, em segundo conservei Eu tava duvidada do teu amor Madame, eu te amoe, madame, eu te queroe, madame, eu te adorei, madame É melhor confirmar, meu amor Agora não vou duvidar, agora eu te amarei, pra ser o meu marido, pra ser o meu marido, pai dos meus filhos Pra toda minha vida, vou amarei, vou amarei, vou amarei, acredita meu homem, não há mais o que eu quero Teu amor no meu peito, é a única coisa que eu quero Acredita meu homem, não há mais o que eu quero Teu amor no meu peito, é a única coisa que eu quero Acredita meu homem, não há mais o que eu quero Teu amor no meu peito, é a única coisa que eu quero Acredita meu homem, não há mais o que eu quero Eu quero